100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe. Bombapete 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 Tchau, tchau.